Então vamos começar mais um dia de Sunset Awakening aqui, acordando, nem acordei direito pra falar a verdade, já tá assim ó, bombando nos grupos do Zap sobre o novo personagem. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês quem que são as maiores apostas que eu pesquisei, a galera comentando né, obviamente ainda não saiu tanta informação, mas a gente sabe que tem grandes chances do próximo ser um EX barra SS. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Naí de Sunset Awakening, então bora lá. Saiu uma imagem tá, e também saiu um videozinho referente ao novo personagem, então essa aí é a imagem, o easter egg é? Esse interrogação aqui com três pontas que a gente vê aí que é uma asa né, e eles também soltaram um videozinho, eu postei lá no canal NemTV tá, mas vamos ver o vídeo aqui com vocês, mas se vocês quiserem somente ver o vídeo, compartilhar o vídeo de um minuto mais ou menos, dá lá uma olhada no canal NemTV que vai tá lá na íntegra também que a galera já tá visualizando lá né, agora falta o computador abrir aqui o vídeo né. Então esse é o videozinho que saiu né, de divulgação, além da imagem, se vocês repararem é só personagem EX, SS né, Odisseus, exclamação de Atena, né, então é uma grande aposta aí que possa ser também um EX barra SS o próximo personagem, e essa é a informação que nós temos sobre o novo personagem, um terreno, isso mesmo. E aí, alguém se lembra disso daqui? Então, eu fui pesquisar e encontrei o que que é aquilo ali tá, então a gente tem grandes chances do ser o Orfeus, o Morfeus né, tá vendo que a asinha, asinha dele, só que eu falei assim, ah não tem cara muito ser o Morfeus por causa que a asa dele tem esse negócio aqui descendo, tá vendo? Porém, o cenário que aparece é o cenário dele né, então deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tô aqui na playlist do Sankseia dublado, do Ash Canvas, tem no YouTube tá, vou deixar essa playlist aí no comentário fixado caso vocês queiram ver, e eu espero que não dê extra aqui né, e se pular abruptamente é porque deu zica que eu tive que cortar. Então, o Morfeus, caso seja ele o próximo personagem, eu acho que ele vai ser um personagem S, que tira aí um pouquinho da credibilidade né, do Morfeu, e ele ser o personagem controle, e é isso, ele só bota a galera pra dormir aqui, porque eu acho que não é só porque ele é derrotado pelo El Cid, o Capricórnio do The Lost Canvas. Porém, o que deixa aí alguma galera confusa pra acreditar que seja ele, é essa parte no momento da sua história né. É o mesmo lugar que a gente vê aqui no easter egg, por isso que muitos jogadores né, estão achando que seja o Morfeus, por causa dessa cena. Mas tem um outro aqui que tem grande chance de ser um SS, é o X, que é o Neiros. Já aparece muito mais como um easter egg, mas o Neiros, eu não sei se ele seria capaz né, de derrotar por exemplo o El Cid e o Pegas do classe B, né, um S mais um B. Eu não sei se ele seria aí um EX barra SS, pelo que parece aqui no easter egg né, Athena, Ogseus, exclamação de Athena, tá, gente, livro verde. Porém, ele tem a fusão dos quatro deuses dos sonhos né, fusão de quatro personagens S, pra se tornar um EX, mais ou menos aí a vibe da exclamação de Athena. E aqui a gente vê ó, o detalhe da asa, que eu aposto que possa ser esse daqui. Então, pra mim, o personagem vai ser esse, essa quimera de personagem deuses dos sonhos. É, ele parece uma quimera né, você pode ver que tem várias asas, ele tem seis braços, ele vai ser exótico, a vibe do nosso Gestalt também né, possivelmente na luta, porém ele é muito maior do que o Gestalt, ele é gigantão. Aí mais uma imagem dele aqui ó, vamos ver, né, episódio 22, se vocês quiserem ver a 21 e 22 tá. Então, a parte que parece esses dois personagens aqui. E é isso galera, eu acho que vai ser o Oneiros, né, ele parece também naquela parte do portão, mas o portão, a primeira aparição dele é no outro deus lá do sonho Morpheus, mas ele também parece depois no cenário, mas aí eles saem do mundo dos sonhos, que ali é o mundo dos sonhos, e aí eles vão lutar lá na floresta. Agora, ele aí possivelmente, eu sempre especulei ele que ele será um SS ou um EX, eu acho que seria um SS, já que de acordo com ele, ele fala que ele tem o poder dos deuses né, e é necessário uma flecha com o poder da Athena para eliminar ele né, ou seja, o poder de um deus para eliminar ele também. Então, ele tem grande chance de ser sim um SS aí no game. E comenta aí, o que vocês acham desse personagem? Eu acho ele bem da hora, bem diferente o visual né, ainda mais ele parecendo essa espécie de chimera, quadrupede, com seis braços. Eu só quero ver como que vai ficar a proporção do tamanho dele em campo de batalha né, vai ficar um pouquinho maior que o Gestalt ou não né, se tornando o maior personagem na luta, no cenário. E vamos ver né, eu fiquei bastante hypado, afinal de contas, eu queria muito aí um personagem com um design bem diferente dos tradicionais Spectrums e também Gold. E só para fechar né, ontem eu postei um vídeo do Death Terrors 1.4.2 né, o Ishi de Luxo, então para quem quiser ver a gameplay, o que que eu achei de jogar com o Ishi de Luxo, dá uma conferida aqui no canal ó, eu postei aqui o vídeo dele, então no caso, ele tem alguns combos legais, eu já fiz um vídeo aqui mostrando uns combos dele, vou postar né, talvez amanhã, um vídeo mostrando os combos dele, que a galera está usando lá no lendário, eles não estão usando o Death Terrors como DPS, então pode ser viável aí para alguns jogadores tentarem usar essa mecânica para testar alguns combos, afinal de contas, ele vai ser melhor do que o Ishi e também, posteriormente, ele vai ser mais interessante também você fazer alguns investimentos de leve, caso você não queira fazer investimento por agora tá. Também, saiu ontem o CR do Cano, e eu fiz uma enquete no canal e muitos jogadores estão realmente hypados com o Cano. Quase metade dos jogadores da minha enquete, né, dos que votaram até o momento, estão hypados aí a 40%, achando que ele vai ser top ao nível aí de Saori, que eu coloquei como só para encher figurinha aqui, né. Então, a galera está bem hypada, eu também estou muito hypado com o desempenho do Ayori, né. Vai sair hoje também o Faraó, que eu fiz a live do Faraó, né, está sempre indicada aí no final do vídeo a live do Faraó para vocês darem uma conferida, e também do Xun Divino. O Xun Divino, vocês estão vendo ele muito no PVP? Eu não estou vendo porque ele é bem novo, mas eu estou curtindo jogar com o Xun Divino. Inclusive, eu fiz a minha análise dele, e eu vou deixar esses três vídeos nos cards aí também, para quem não viu, né. Agora é só mesmo ver como que vai ser a chegada do Cano, né. Vamos conferir ele no servidor de teste, mas eu estou muito hypado mesmo em jogar com o Cano, beleza? Então, galera, é esperar mesmo. Agora a galera está dando tiro no Devteros. Se vocês quiserem aguardar até terça-feira, para não gastar livros no Devteros, para ver como é que vai ser esse Deus dos Sonhos aí, se ele vai ser um personagem que vai ter algumas skills para apresentar interessantes ou não, eu recomendo vocês aí assegurarem a periquita até terça-feira. Aí vocês decidem se vão esquipar ele mais a Pandora, para pegar o Deus dos Sonhos, e isso se sair a descrição das skills dele, que normalmente pode sair na atualização de segundo e terceiro do servidor de teste, caso tenha. Então, dá uma pausa aí, fica sem jogar com o Devteros mais uns quatro dias, para você decidir com mais certeza se vai opar o Devteros ou não. Se você já opou, vida segue, e é isso. O que foi feito já foi feito e não será restituído. Vou deixar como bônus também esse vídeo, onde eu citei nove personagens que têm potencial de ser XSS, onde o Oneiros estava, que está até na capa, na verdade, né? Então, se vocês quiserem ver quais são os outros personagens que têm aí a chance de vir como é que é XSS, possivelmente no início do ano que vem, que deve vir o próximo, dá uma colada nesse vídeo que eu vou deixar nos caracos também. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, e nos vemos no próximo vídeo. Ah, não, antes de ver no próximo vídeo, o que você acha que o Oneiros poderá ser capaz? Eu acho que ele vai ter revive e tal, né? E ele custa falecer lá na história dele, e também tem o comentário fixado aí com a playlist do Lost Canvas, episódio 21, 22, é onde vai aparecer aí o Morpheus e o Oneiros também. O Oneiros no 22, o Morpheus no 21. Beleza? São minhas maiores apostas, mas eu acho que vai ser o Oneiros, beleza? Então agora sim, eu fui, só gostaria de saber o que vocês acham de habilidade que eles vão ter, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho